Eu quero deixar registrado que o curso atendeu a todas as minhas expectativas iniciais em relação a ele. Eu aprendi muito, novas metodologias, já estou utilizando-as no meu trabalho em sala de aula e acredito que eu cheguei aqui com uma visão de prática docente e estou saindo com uma visão de prática docente muito melhor do que quando eu cheguei aqui.